O Estação Cultura está de volta e a OSPA apresenta hoje um dos destaques da nova geração do bandoneon argentino Horácio Romo. O repertório é inteiramente dedicado à música argentina, sob a regência do maestro uruguaio Roberto Montenegro. É um programa com música típicamente argentina e vamos começar com uma suite argentina do compositor de Santa Fe que se chama Carlos Guastavino, que são quatro danças. Nós vamos fazer três nada mais, que é Gato, que é uma dança folclórica, Samba, do folclore argentino, não do Brasil, e terminamos com o Malambo, que é uma dança dos gauchos, somente de homens, e que ganha o que se pode manter mais tempo bailando. Depois entramos em um mundo diferente, porque é a música porteira, a música de Buenos Aires, com duas obras maestras cumbres de Astor Piazola, a Suite Punta do Este e o Concierto para Bandoneon e Orquesta. A Suite Punta do Este foi escrita em meu país, em Uruguai, por um encargo de uma instituição privada em Punta do Este, e foi estrenada na cidade de Maldonado, que é a capital do departamento de Maldonado, onde se encontra Punta do Este, por o próprio Astor Piazola. Tinha três movimentos, que são introdução, coral e fuga. E depois o Concierto para Bandoneon e Orquesta, que é uma das obras mais conhecidas de Piazola. A Cidade do Este é o Concierto para Bandoneon e Orquesta para Bandoneon e Orquesta. O Acete do Este é o Concierto para Bandoneon e Orquesta de Bandoneon. Roberto Montenegro, assim que vamos fazer piazola para que todos o desfrutem como nós tocando. E de hoje até o dia 15 de julho acontece em Porto Alegre o Festival de Poesia Aedo. O evento conta com saraus, recitais espetáculos, oficinas e lançamentos de livros e ocorre no Centro Cultural Érico Veríssimo. Tudo bem? Eu converso agora com o Renato Mota, Carmen Presotto e Lúcia Binzei, eles que são da organização do Festival. Renato, como é que nasceu então essa proposta de trazer a poesia para dentro do evento único? Pois é, nasceu porque a gente vê que tem vários grupos de de poesia em Porto Alegre, além dos nossos três, né? Fazendo poemas e parece que cada um em torno do próprio umbigo, né? Nós estávamos conversando um dia, eu, a Carmen, a Eliane, e a Eliane é outra que coordena também o... O Festival. O Festival é da Escola de Poesia, junto com a Lúcia, né? E surgiu a ideia de fazermos um evento que reunisse isso, principalmente em cima de que tinha um... Tinha um edital... Um edital aberto pelo Ministério da Cultura. É isso, um edital do Ministério da Cultura para a criação de eventos culturais durante esse período, né? De Copa do Mundo. Então, nós dissemos, não, vamos aproveitar e vamos fazer esse festival em cima disso, né? Vamos reunir o pessoal. Carmen, quais são os grupos que participam? Assim, eu acho que é bem importante isso que o Renato está colocando, porque nós somos três grupos que atuamos em poesia dentro das redes sociais, aproveitando esse espaço das redes sociais para aproximar leitor e fomentar a leitura de poesia, que é algo também que nós estamos buscando com esse festival, que é a Precupa Escola de Poesia, que está aqui a Lúcia, Renato, do Gente de Palavra, e eu, do Vidra Águas, que faço a produção cultural Vidra Águas e também editorial. Eu falo isso porque o importante é que todos nós trabalhamos também com a edição de livros e com a fomentação de leituras cotidianamente todo ano. Então, esse festival, como o Renato diz, a gente sentiu necessidade de uma aproximação maior daquilo que nós viemos fazendo para o espaço físico. Estamos trabalhando bastante, temos grupos de poesia disseminando a poesia, fazendo leituras, mas agora nós precisamos, como eu digo, também unir os umbigos e cortar algumas coisas como desse patriotismo poético que eu venho falando. Isso nós temos que cortar, nós temos que nos unir. Então, surgiu de um café, surgiu de um desejo grande essa força aqui que nós estamos levantando agora. E é uma programação bem extensa, né, Carlos? E que reúne, assim, como eu estava dizendo, várias atividades, né? Lançamento de livros, faraus, encontros, oficinas. E onde é que vocês foram buscar? Uma exposição também. Uma exposição. Uma exposição também, que depois a gente vai falar, né? Como é que foi, então, montar essa programação com esses parceiros, né? Eu gostaria também, primeiro, dizer o que é Aedo. Ao mesmo tempo que é o Aedo, que é o poeta, né? Enfim, da antiguidade, se chama Arte e Expressão da Oralidade. Tentar juntar os poetas, além de nós estarmos organizando, convidamos quem, e quem pôde chegar. Então, é um festival mesmo, né? Um festival em que a poesia vai ser festejada, né? Como diz aqui na entrada do Quixote, que é barbaridade? Queremos fazer alguma coisa que seja uma barbaridade, né? Muita poesia, até quase nos equivocamos nas datas. Eu também estava ali. É até 15 de julho. Então, nos reuniremos no Centro Cultural Érico Veríssimo, a partir de hoje à noite. Vai ter recital desde sexta-feira. A exposição começa hoje. É permanente, né, Lúcia? Permanente. É, permanente. Durante todo esse tempo tem essa exposição. São poemas que foram enviados. Ilustrados, né? E os artistas plásticos interpretaram, vamos dizer assim, o poema. Então, fica o poema em diversas línguas e a arte... Isso é uma tradição que vem do Quixote. Até por isso essa citação do lema do Quixote, que era Vamos fazer uma barbaridade, né? E isso... Esse grupo Quixote, em 1948, aqui em Porto Alegre, eles fizeram uma exposição disso, Poesia Ilustrada. E é importante essa coisa, assim, que se chama Poesia Ilustrada e não Poema Ilustrado, porque a ideia não é ilustrar o poema, mas a poesia que está subjacente no poema. Então, assim, nem sempre você vai ver uma ilustração que retrate exatamente o que está escrito. Não, ela conversa com o poema. A ideia é essa, né? Tem até um catálogo da exposição que vai ser distribuído. Eu estou aqui com o catálogo. Esse aqui são alguns dos poemas ilustrados, dessa poesia ilustrada, né? São 38 poetas, 10 ilustradores que estão nesse catálogo aqui, que vai ser... 5 mil catálogos que serão distribuídos a todos os poetas que chegarem, porque isso que a Lúcia falou e o Renato está falando é muito importante. Nós acreditamos também como a Edus e com o Otávio Paz que poeta é quem lê e poeta é quem escreve. Então, os que chegarem também vão estar poetando conosco. Isso é importante de dizermos, né? Esse festival é para isso, para essa soma, para essa congregação. E hoje, às 19 horas, é dada a partida, né, Renato? Isso. 19 horas. Inclusive, assim, essa coisa da exposição, ela manifesta uma coisa que está presente também nos espetáculos, porque os espetáculos juntam teatro com poesia, juntam música com poesia. Quer dizer, é a história da interdisciplinaridade, não é só a poesia literária, não é só a poesia escrita, é a poesia dita, oralizada. Isso é uma coisa que vem desde o tempo dos gregos, né? O próprio Homero diz, reza a lenda que além de cego ele era analfabeto e que o pessoal guardou aqueles poemas dele e foram ser escritos centenas de anos depois da morte dele e coisa que até hoje vale, né? Então, assim, e é uma coisa que tem uma retomada hoje em dia dessa coisa oral da poesia, porque nesse nascer do século XXI a gente vê ressurgir a tradição dos saraus, né? E todos os nossos grupos aqui fazem saraus, né? E nisso tem uma troca muito grande do público, né? Tu tá com o público na tua frente, né? E tu vê a reação que o teu poema causa. Isso, claro, que muda a poesia, né? É importante isso, porque além de ser poeta e também fazer parte da história da poesia, eu acho que o que nós queremos trazer é essa ressignificação justa do Aedo, né? Do Aedo e do Grupo Quixote, que foi tão importante como um movimento que mostrou uma outra arte aqui de Porto Alegre, uma outra poética além da poética regional. A programação toda tem entrada franca, como é? Sim, entrada franca e estamos abertos a receber quem gostar, quem pensa que não gosta pode se surpreender também, é para poetas e não poetas e na sexta-feira vão começar os recitais às 19 horas, sempre no fim de semana tem recitais. Essa coisa de sarau poético, como o Grupo Quixote era de 50 e 60, depois houve um uma proibição dessas reuniões públicas dos poetas a partir de 64. Então, depois, a partir do mais ou menos enfim, anos 80, 86, enfim, eu lembro que em 98 foi o primeiro sarau poético na Feira do Livro de Porto Alegre. Nós fizemos parte e então, de lá para cá os saraus começam a se multiplicar porque a poesia é a história viva de um povo, isso que se transmite sem saber o que é. Então, o poeta quando escreve se surpreende do que escreveu. Isso, a gente vai lá compartilhar com mais gente, que as pessoas possam também se expressar e querer também ser poeta. Todo leitor pode também ser um poeta. Renato, Carmen e Lúcia, obrigadão pela participação de vocês aqui. Sucesso aí no evento, o Festival de Poesia que vai até o dia 15 de julho e as atividades acontecem no Centro Cultural Érico Veríssimo na Rua dos Andradas 1223. E uma última dica à cantora Ana Lunardi é a atração de amanhã do musical Évora do Teatro São Pedro. Ela apresenta o show Samba e Leveza ao mês de 30 com entrada franca. E a Estação Cultura de hoje fica por aqui com Ana Lunardi. A gente se vê na próxima edição. Tchau!